E Deus, em tua terra e o céu, em você e o seu mel, e me fez salva de amar Ah, eu sou seu corpo em mim, eterno aqui, e vou pra te enganar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, amor Eu sou seu corpo, pra onde foi você foi, sou seu perfume de amor, o que é que eu fiz de mim Eu, não achei outra flor, com a beleza e amor, e vem você pra mim E Deus, em tua terra e o céu, em você e o seu mel, e me fez salva de amar Ah, eu sou seu corpo em mim, eterno aqui, e vou pra te enganar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar Ah, meu coração é negativo, e me ganha o valor, você vai gravar A oportunidade de estar dentro aqui.